Olá, este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Olá, está começando mais um episódio do podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, especial Imposto de Renda 2021. Uma das principais novidades do Imposto de Renda neste ano diz respeito aos contribuintes que receberam o auxílio emergencial em 2020. Afinal, quem recebeu o auxílio deve declará-lo? A conselheira do CRC-SP, Marilene de Paula Leite, responde. O auxílio emergencial é considerado rendimento tributável e, como tal, deve ser declarado no Imposto de Renda. Lembrando que isso vale também para os dependentes. Ou seja, se você contribuinte teve rendimentos acima de R$ 22.847,76 e o seu dependente no Imposto de Renda recebeu o auxílio emergencial, você está obrigada a apresentar a declaração de imposto, incluindo o valor recebido pelo seu dependente. O auxílio emergencial não foi o único benefício que o governo ofereceu no período da pandemia. Houve também a ajuda federal oferecida às pessoas que estavam empregadas, mas que tiveram a redução de carga horária ou suspensão do contrato de trabalho e, consequentemente, a redução do salário. Como fica a declaração desse benefício? A conselheira do CRC-SP, Marilene de Paula Leite, dá a resposta. Quem recebeu o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, precisa declará-los no Imposto de Renda, já que esses valores são considerados como rendimentos tributáveis. Para saber quais os valores o contribuinte recebeu, ele deve acessar o aplicativo da carteira de trabalho digital e obter o informe e, nesse caso, efetuar o lançamento em rendimentos tributáveis. Vale ressaltar que houveram empresas que pagaram aos seus funcionários a ajuda compensatória. Esse valor também deve ser declarado, porém, como rendimentos isentos e não tributáveis. O prazo para entrega do Imposto de Renda começou no dia 1º de março e foi prorrogado até o dia 31 de maio. Tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda 2021 aqui no podcast do CRC-SP. Até a próxima! CRC-SP Unindo Ideias e Vencendo Desafios